O que é galera, tudo bom? Daniel Saraiva, direto aqui para o nosso canal, apresentando para vocês, o Caio Minênio BRT 6-Benz OF1724L Ui PR5. Esse aqui é uma novidade da Caio, que sobe meio para Belo Horizonte, tá galera? Sobe a garganta na descrição do Minênio, com a mão dianteira, do mesmo modo, essa daqui é uma versão padrão. Vou mostrar aqui alguns detalhes, que é o design do farol, que é o mesmo design da versão articulada. Aqui ó, a gente tem as portas do lado esquerdo, igual no articulado, para embarque em nível. Aqui a gente tem essa rampa. Ela é utilizada para cadeirante, para deficiência, para que ele não caia entre o vão da plataforma e o ônibus. A gente tem a segunda porta. Essa porta que o pessoal utiliza ela para embarcar com bicicleta, aos finais de semana. Lá dentro eu vou mostrar para vocês as portas. aqui, aqui é o melhor design da Caio. As planteras gilete ficaram espetaculares. O carro aqui é muito bonito. O carro novo, que chegou há pouco tempo aqui para a gente. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o articulado, ó. A traseira é a mesma. A mesma traseira que tem o articulado, é a mesma traseira que tem aqui no padrão. O padrão motor dianteiro. Aqui ele tem a configuração de três portas. Vou mostrar agora para vocês aqui, ó. Vou elevar uma facadeirante. Esses padrões, eles circulam tanto nos corredores, também, em linhas mescas. Então, o embarque do passageiro, tanto nos corredores através das plataformas, tanto nas linhas comunas. Vou mostrar agora o painel. Aqui nós temos o volante, né, da Mercedes de quatro raios, nessa linha nova. Aqui a gente tem o GPS. que é padrão aqui para o modo. Aqui a gente tem o painel digital da Caio. Chave geral. As teclas de abertura das portas do lado direito. Tacógrafo. Ali a gente tem os acionadores das portas do lado esquerdo. Aqui a gente tem acabamento de veludo, né, para o banco do motorista. E ali o painel, né, da característica da Mercedes, com velocirto, ponta-giros, computador de bordo. Ali a gente tem duas saídas de ar para o motorista. Aqui a gente tem um porta-objetos também para o motorista. Ventilador. A gente tem ali os comandos do ar-condicionado e também do letreiro digital. Aqui a gente tem mais saída do ar-condicionado também. Iluminação de LED. Aqui a gente tem essa parte aqui onde pode ter publicidade ou informações adicionais como esse mapa da linha do MOV. Aqui a gente tem também iluminação de LED para o agente de bordo. Essa iluminação é muito boa, não por quê? Por causa desse... Desse... Atrapalha. Ah, da barra aqui, né? Atrapalha. 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 E ele não tem quadro de horário porque ele é um carro de reserva, entendeu? Ah, ele é carro de reserva? É carro de reserva. Ele faz quatro linhas aqui dentro do patrozeiro. Oh, que ótimo! Informação boa aí do agente de bordo. Aqui a gente tem ali os comandos da poltrona. Tem regulagem no ar-comprimido. E agora a gente vai mostrar a outra parte do veículo, a parte traseira. Aqui o elevador para cadeirante padrão e o espaço para cadeirante aqui. Como vocês devem ter visto no outro vídeo do Gran Via, A gente tem aqui esse banco dobrável. Onde que o deficiente visual, o acompanhante com o guia vai ficar aqui. Ou o acompanhante do cadeirante. O cadeirante vai ficar aqui. Puxou o cinto, acoplou aqui. Esse acolchonamento aqui para proteger ele. Nós temos aqui a nova padronagem de bancos da CAI. Que veio para Belo Horizonte através do milênio. O pessoal aí de outros estados devem estar acompanhando essa padronagem. Através do Apache VIP 4. Muito bacana. Esse espaço a mais aqui foi uma configuração que a empresa encomendou. que poderia ter mais lugares. Aqui a gente tem o suporte para bicicleta. Eu falei com vocês o embarque aqui das bicicletas. Aqui cabe duas bicicletas. No caso dessa configuração aqui, a empresa não pediu para vir com aquele banco dobrável. Igual a gente mostrou no vídeo do Gran Via. Tem também essa rampa aí que a gente mostrou quando a gente estava lá fora. Ah, mostrou já? Levantou ela aqui para... Já, para mostrar. Para dar forma, né? Para... Embarque nível, para o cadeirante ou para qualquer outro deficiente entrar e não ficar com o pé no vão. Isso. E tá aí, galera. Essa daqui é para vocês verem aqui, ó. O layout da frente. E o salão na parte de trás. Bacana demais, né? E acabamos de apresentar aqui o Caio Milênio BRT Mercedes-Benz OF1724L Fluitec 5. Não deixem de curtir os nossos vídeos. Se inscrevam e nos acompanhem aí pelo Facebook. Até mais!